Oi, então, preciso falar algumas coisas. Primeira delas, tá muito calor, eu não tô aguentando o calor que tá aqui dentro. E segunda, é... na verdade são três coisas. Esse vlog vai ser lendo, né, o segundo livro de Acotar. E a terceira coisa é, sim, estou devorando um livro atrás do outro, e como o primeiro vídeo de vlog de leitura teve um sucesso relativo, é, vou fazer mais, e é isso. Então eu tô lendo atrás do outro, eu sei que eu vou ter uma ressaca gigantesca, assim, como é que eu vou dizer não pra esses livros? Porque o jeito que o final do primeiro termina, eu fiquei assim, desolada, eu fiquei chocadíssima, eu precisava do segundo, e assim, eu tive a proeza de comprar todos os livros de uma vez, então eles estão aqui comigo, presentes. Então é isso aí, bem-vindos ao vlog de leitura de corte de névoa e fúria, é isso, né? A melhor coisa dos primeiros capítulos é que, tipo assim, a autora já mostra que o relacionamento da coisinha com o Tamlin, eu falo coisinha porque eu não sei falar o nome dela, o relacionamento deles dois não tá uma coisa feliz. e enquanto eu li esses primeiros capítulos, eu acredito que até... sei lá, até o décimo, não sei, até uma certa quantidade de capítulos, eu me lembrei muito de Estilhaça-me, porque esse triângulo amoroso que se forma em Akotar também se forma em Estilhaça-me, que é a personalidade dos personagens, tentando explicar melhor a minha explicação aqui, a questão é que os personagens me lembraram muito os personagens de Estilhaça-me, isso não é uma coisa ruim, é uma coisa maravilhosa. A mozão chegou, a mozão chegou. Primeiro que eu tava certa, quando eu falei que era ele que tinha salvado ela no primeiro livro, então eu estava certíssima. E segundo, ele apareceu, ai cara, eu tô com muita dó dela, porque ela tá muito infeliz, ela tá muito infeliz nessa história. E aí, graças a Deus, o Rison chegou, amor da minha vida. Se você ainda não olhou meu nome no Twitter, vai lá ver, porque tipo assim, meu nome diz tudo sobre o que eu tô vivendo nesses últimos dias aqui. Então, maravilhoso. Chegou no meio do casamento, chutando balde. Oi, Feire, minha querida. Gente, ela jogou um sapato nele. Amiga. Agora que eu me toquei numa coisa. Não foi o Tamblyn que ensinou ela a ler. Não foi. Foi o Rison, ele acabou de falar, essa semana, quero que aprenda a ler. Então, não era o Tamblyn que ia ensinar ela. Pelo que eu tinha entendido no primeiro livro, era isso. Mas, graças ao bom Deus, não é. Eu achei essa frase aqui fortíssima, então eu vou ler pra vocês. Vou dizer apenas uma vez, eu vou dizer isso uma vez, apenas uma vez. Pode ser um peão ser a recompensa de alguém e passar o resto da vida imortal se curvando e buscando aprovação e pedindo ser menos que ele, que Ante e qualquer um de nós. Se quiser escolher esse caminho, então tudo bem, é uma pena, mas a escolha é sua. Mas conheço você, mais do que você percebe, acho. E não acredito por um minuto que esteja remotamente satisfeita em ser um troféu bonitinho para alguém que ficou sentado durante 50 anos e então ficou sentado enquanto você era despedaçada. É por isso que eu amo ele. Eu tinha achado no primeiro livro, acho que foi no primeiro livro que eles comentam que que o Ryzen não gostava de voar e tal, mas na verdade ele gosta. E ele acabou de simplesmente se jogar da varanda dele lá e saiu voando. Eu daria tudo para que esse óbvio fosse real. E meu, gente, essa conexão deles é absolutamente tudo para mim. É tudo. Eu estou arrepiada, eu estou muito arrepiada. Essa conexão deles dois, assim, é tudo. Meu Deus. Tá, já conseguimos concluir a partir desses minutos aqui de vídeo que eu não gosto do Tamblyn. Mas assim, amigo, você trancar a menina... Eu espero que ele morra. Eu sei que é errado, mas eu quero que ele morra. Eu quero que ele morra e define. Mano, e ela sofre. Ela começa a entrar em combustão e o cara está cagando. Eu já amei. Eu sei que eu estou fazendo nesses ângulos horríveis, mas assim, eu estou lendo. Eu estou lendo muito rápido. Eu não devia. Eu vou ficar com uma ressaca gigantesca no final dessa leitura. Mas assim, eu não consigo ficar longe desse livro. Eu estou devorando esse negócio. E agora ela conheceu os amigos. Os amigos do Ryzen. E é todo mundo muito lindo, muito maravilhoso, muito querido. Apesar de, tipo, cada um, obviamente, ter suas particularidades, gente. Por que que isso não é real? Eu queria ler um diálogo aqui. Um diálogo muito importante, tá bom? A Firey, que seja, fala. Então, sou sua caçadora e ladra? As mãos de Ryzen deslizam pra baixo a fim de apalpar a parte de trás do meu joelho quando ele falou com um sorriso malixoso. Você é minha salvação. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Cara, o Ryzen não é nada do que eu esperava. É, obviamente, que a gente tá na pele da Firey, então... Gente, eu vou falar Firey, eu tô nem aí. A gente tá na pele dela, então a gente só vê o que ela vê, só escuta o que ela ouve e tudo mais. Então, mas, gente... Ele tá apresentando a cidade pra ela. Eu não esperava que ele seria esse tipo de personagem, mas ele tá sendo. E agora eu entendo todo mundo que cadê lá em cima dele, porque assim, eu estou. É a música que ele mandou pra ela quando ela tava no calabouço. Eu vou chorar. Ele falando pra ela... Olha, eu tô muito arrepiada. Ele falando pra ela que... Que os pesadelos que ele tem são ou que ele, né, volta pra aquela corte lá da Amarante, Amaranta. E o segundo é quando ele ouve ela morrendo. Quando a Amaranta quebra o pescoço. Eu vou chorar. Eu não posso ser vista chorando nesse canal, mas eu vou chorar. Chegamos na parte que... que ela passa a mão nas asas dele. Ele pedindo... Ai, ó, eu tô na parte da 461. E aí ela sorri pra ele, tipo, genuinamente e tal. E aí ele fala o quê? Sorri de novo? Meu Deus. Ele foi atingido. Ai, meu Deus. Eu sabia. Eu sabia que era da merda. Eu sabia. Você vem honesta. Acabei de chegar na parte que ela, né, página 517, ela descobre que o Ryzen já é parceiro dela. Mas, na hora que ele explica isso pra ela, da conexão, toda aquela coisa, né, eu falei... E aí eles estão. Então, agora que eu me toquei, que eu acabei de chegar do capítulo 54, e esse é o capítulo que, né, todo mundo fala. Esse e o 55. Eu não sei do que se trata. E aí eles estão. É isso que eu vou comer. É isso que eu vou comer. É isso que eu vou comer. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tudo, absolutamente tudo, tá fazendo sentido. Quando ela tava estraçalhada, ele que segurou o laço deles dois, puxando. Meu Deus. Meu Deus. Ele sentia tudo. Ele sentia tudo o que ela sentia, enquanto ela tava na casa daquele bosta, daquele Tamlin. Fiquei arrasado, feio, ao mandar você de volta, ao vê-la definhar mês a mês. Fiquei arrasado por saber que ele compartilhava a sua cama. Não apenas porque você era minha parceira, mas porque eu sabia que tava apaixonado por você no momento que peguei a faca pra matar a maranta. Eu acho que uma das primeiras frases do primeiro livro é ela falando das pinturas dela e mencionando a pintura na cômoda dela e das irmãs. E ela fala que ela pintou flores pra Elen, fogo pra Nesta, algo assim. E ela pintou o céu estrelado na gaveta dela. E agora tudo faz sentido, porque esse é o céu estrelado que ele enviou pra ela quando ele viu ela pintando e tal. Ele enviou uma memória de volta. Gente... E a Nesta acabou de falar isso pra ela. Foi por isso que pintou estrelas em sua gaveta. Eu amo essas conexões de primeiro e segundo livro. Eu amo. Assim, são detalhes. Mas assim... Sarah J. Maes é minha autora favorita. Não só por a Cotar, mas por Trono de Vidro também. E eu aposto que Cidade da Lua Crescente vai ser tão maravilhoso quanto. Ok, eu terminei o capítulo 64 e... E agora as irmãs dela estão envolvidas na história. Eu vou ser bem honesta. Eu vi umas fanarts quando eu não sabia o que era a Cotar, quando eu não sabia nada disso. Quando eu não sabia nada disso. E eu achava... Eu não sabia quem que eram as pessoas. E agora faz todo sentido. Eu acho que eu peguei um spoiler. E eu acabei de lembrar desse spoiler. E eu não sei como é que esse spoiler vai acontecer. Tá. Esse caldeirão aí, então... Transformou as irmãs em fadas, né? Féricos. E agora o Lucie chegou pra Elen e falou que ele é parceiro dela. Que ela é parceira dele. É muito tombo. Pra um dia só. Entende? É muito tombo. Eu comecei o capítulo 68. E toda a desgraça já aconteceu. Eles cortaram o laço. É... E eles... E ela foi embora com o traste. O lixo. Que eu não sei como que eu falei bem desse desgraçado desse tabling. Eu não sei como é que eu falei bem dele naquele outro livro. E ela foi embora com ele. Pra salvar geral. Ai, meu Deus. Não é o laço de casal deles. Não é a parceria que ele tirou. Foi só aquela... 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 Aquele acordo que eles fizeram. Que ela ganha as tatuagens e tal. Ai, graças... Adeus. Eu não sei o que o terceiro me espera. Eu só sei que eu tô com medo. E eu tô preocupada. Porque eu não quero o... Se a família deles aqui morrer... Eu juro por Deus que eu vou lá na casa da Sarah J. Messi. E faço ela reviver todo mundo num outro livro. Eu não tô nem aí. Tô nem aí. Ninguém pode morrer no próximo livro. Mas assim... Eu tô devastada. Eu tô devastada. Eu não sei como que eu vou seguir a minha vida depois desse livro. E eu preciso ler o terceiro o quanto antes. O melhor de tudo é que ele tá bem aqui. Prontinho pra ser começado. Então vai ter sim um terceiro vlog de leitura lendo esse livro. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta o que você achou desse segundo livro. E por favor, gente. Não contem spoiler do terceiro, tá bom? Obrigada. Então é isso. Me beijo a vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.